Música Oi, eu nem vi como estava aí Hoje eu estava fazendo uma lição De casa E aí eu percebi que estava aí Então hoje eu decidi falar sobre o Chico de Professores Por que eu estou tentando enganar? Já é férias Tudo bem Mas hoje a gente vai falar sobre o Chico de Professores O primeiro tipo de Professor É aquele que reclama de tudo Se uma pena cai no chão Ele, ó Ele vai, a gente vai ouvir isso Mas ele vai ouvir isso E não a pena cai no chão Então, olha só O professor que reclama de tudo Então, alunos Abra uma página onde se encontra o dia da Segunda Guerra Mundial Você derrubou o lápis Para a diretoria Na verdade, eu vou te dar uma segunda chance Última chance para você não derrubar o lápis Então, vamos continuar Sim, professora Eu estou na página 10 Até a 45 Derrubou o lápis de novo Para a diretoria Agora você vai Agora você vai Mais uma chance Você gastou essa chance Vai para a diretoria E também tem o professor Que agrada os alunos Tipo, ele está na hora da prova Bem assim Daí ele pega Sabe, daí A cabeça do aluno Ixi, eu acho que a Maria está com muita dificuldade Pega Bem, eu já tive Essa professora O próximo tipo de professor É O professor Que do nada Começa a falar da vida dele Conta ele, todo mundo já teve o professor assim Ah, então Ela não sabe a Segunda Guerra Mundial Então Ela começou depois A Primeira Guerra Mundial Ah, eu lembro de meu Sabe minha cadela Minha cachorrinha Ela está com diarreia Daí Ela estava muito mal Então E daí A gente levou ela Para um veterinário E o médico Disse Que ela não tinha nada Para acreditar Do que a gente estava falando Do mesmo Ah, era Da Segunda Guerra Mundial Ah, eu acabei de tomar A geladeira lá de casa Está dando muito problema Ela está vazando O frango está caindo A porta está abrindo Tem o professor Que até obriga Não sei se o teu Obriga Mas faz você Compreitar a frase Que ele está falando Tipo A Primeira Guerra Mundial Isso E também teve A Segunda Guerra Mundial Isso Muito bem Também tem o professor Calmo Isso não é um aluno Muito bagunceiro Mas ele é tão calmo Porque tipo O contrário do professor Que reclama por tudo Ai meus alunos Meus alunos Chegam de fazer barulho Por favor Daí vocês Daí no final da aula Vocês vão ganhar Um ponto extra Tchau gente Um tchau Uma professora Tchau 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 Tchau